Augusto Nácio é em direto para a Hora Record da CMTV. Pergunto-lhe, está um pouco dividido antes de afrontar o clube que irá representar na próxima época? É um jogo especial para si? Por isso, eu não me sei várias vezes a dúvida que existe. E gostava que alguém me explicasse, então, qual é o meu cargo neste momento? Qual é o cargo que eu represento neste momento? Obrigado.